Esse é meu bem Faz coisa da melhor qualidade Diretamente da sala, Badem-Pow Cida Moraes é com você Esse é meu bem Um, dois, três Parabéns pra você Nossa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Bastidores Do Copacabana Esquindo e Bossa Oi gente linda, obrigada por ter vindo Queridos ouvintes Gente, carioca Me conta como é que vai ser o show Hoje, Maria Lúcia Olha gente, o show vai ser lindo Vai ser um show em homenagem aos 126 anos De Copacabana Olha que vestido lindo Esse vestido sabe de onde é Dá só rigor, ainda estou com pitocos No cabelo, já vou soltar, vai ficar todo assim Lindíssimo Então, é um show lindo Que tem as músicas de Dorival Caymmes Chico Buarque Então, Vinícius João Roberto Kelly Grandes compositores Que se inspiraram No bairro de Copacabana E compuseram suas músicas E a gente está aqui comemorando esse show E com participações especiais Lindas Da Liane Maia Que vocês vão Você vai falar com ela, né O Beto Saroldi O Carlos Cola O Rodrigo Pitanga A Eliana Prince E tem uma banda muito linda Que é o Alexandre Mianovski Carlos Succa E o Jefferson Vieira E a gente vai fazer um show Um ousaço Com muita dança Muito esquindor Com roupas lindas, sabe Porque eu e a Liane A gente sempre fala isso Nós somos divas vedetes Somos uma raça que está em extinção E a gente vai formar novas maravilhosas Porque as cantoras também tem que ter Se ziriguidum Que é uma formação de dança, né Hoje eu tenho aqui na plateia Uma grande diva da dança Que é a Marlita Vares Que é a rainha do esquindor A Marlita aí? Está aí Está na primeira fila Pode conquistar ela Porque inclusive esquindor Em homenagem a Marlita Vares E vai ser um showzasse, gente Obrigada por terem vindo Por estarem aí Prestigiando essa linda, maravilhosa Que é uma pessoa muito amada Muito querida É uma talentosa, né Estamos juntos Olha, eu quero que Eu quero que nosso câmera hoje Por acaso Ele foque esse cílio Olha aqui os bastidores Isso é a coxia Marília Pera que me deu Figurinos lindos Eu vou usar a Carmen Miranda Da Marília Pera Que ela me presenteou Então assim Hoje eu estou abençoada Pela música brasileira E pelas divas da música E é uma homenagem a todos vocês Vai ser lindo Ai, porque estou tão sozinha Ai, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passou sozinha Ai, se ela só passa Sei que quando ela passa Estou aqui falando Para a rádio e para o programa Maravilhosa Gente carioca Muito legal Então, qual vai ser seu repertório hoje? Que hoje eu estou animada Então, a gente está fazendo uma homenagem A Copacabana Como a Marília Lúcia falou E a gente está fazendo uma homenagem Eu vou fazer uma homenagem a Elis Regina Arrastão Arrastão Vou cantar O Morro Não Tem Vez Também Duas da Elis Uma grande responsa E depois a gente vai cantar também Carmen Miranda também Enfim, vai ser um show bastante eclético No sentido de estilos As cantoras do rádio também vão entrar Dalva de Oliveira Ouça E várias músicas que fizeram sucesso Na Rádio Nacional Vai ser muito legal Eu ouvo Um parceria me falou Que vocês são as vedetes Que a Marília Lúcia falou Vedete da instituição Você acha? Acho Acho porque eu sou diretora de musical Também E vejo que as meninas As meninas Primeiro que elas não fazem balé clássico E fora isso Elas não tem essa Essa coisa do glamour É uma coisa de época Então, às vezes Até as pessoas Os diretores de musical Têm dificuldade De encontrar meninas Que tenham glamour Que saibam lidar com os braços Descer uma esticada De sapato alto As meninas nem andam mais Salto alto, né? Essa é a verdade Então, a gente quer fazer isso Sim Vamos fazer assim Uma turma Para reviver Essa coisa glamourosa Que são as grandes vedetes Do Brasil Gente, carioca invadindo A sua casa Levando o que há de melhor No Rio de Janeiro Que está hoje No Baden Power Com Copacabana Esquindú E Bossa Nenhuma tem o encanto Que tu possuis Tuas areias Teu céu tão lindo Tuas areias Sempre sorrindo Sempre sorrindo Copacabana Vem ser Vem ver Como é que é Bastidores Tudo acontece aqui Beto Saurol Eu conheço Já entrevistei você Tudo bem Tudo ótimo Animado Para o show Hoje Sobre Bossa Tô super Tô super Eu acho que assim É uma homenagem A esse bairro maravilhoso Que é o Espírito Carioca Que é Copacabana Tô animadíssimo Tô aqui com a minha amiga Queridíssima Linda Liane Maia E Malu Prioli Vai ser bacana A reunião de grandes músicos Também Nessa sala maravilhosa Que leva o nome Do grande Baden Power Vai ser lindo Vai ser bacana demais Tudo bem cá? Tudo bem Eu já Eu já conversei com você Já te entrevistei O Teatro Panema agora É do Crivella Que ele pertence A Prefeitura Bafo, bafo Vamos pular essa parte Meu amor É um elenco de estrela Aqui nesses bastidores Chega pra cá Todo mundo E tá bonito ele Nossa Olha que espetáculo Copacabana Tá merecendo isso Essa beleza Esse smoking Esse glamour Olha E o que vai acontecer hoje Que você vai estar cantando A princesinha do mar Merece um príncipe do mar também De Copacabana Essa gente bronzeada Tem que mostrar seu valor Valeu-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Todo mundo até fez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Com certeza Vai ser uma noite muito especial Esses músicos maravilhosos Essas cantoras lindas Vai ser muito legal A gente vai se divertir, né gente? Muito, muita diversão garantida E o que é seu nome? Alexandre Alexandre, você vai estar na parte de... Acompanhamento musical Toco violão junto com meu amigo aqui Eu sou, cara Eu sou o maestro Adoro o maestro Ele gosta de uma batuta Conta Não é não? Não é, tem que reger, né? Tem que dar A gente fala brincando Mas é uma profissão Super, assim, difícil Difícil de ser o maestro Numa banda É, não Organizar as harmonias Que o pessoal vai cantar É, mais ou menos isso Só isso É a sua maior dificuldade Quando você vai organizar esse povo É, tirar os tons certos Pra cada um cantar e tal, né? Depois o resto é fácil Colocar a harmonia Colocar o andamento O que cada um faz o seu andamento, né? Ah, quem faz Quem escreve tem que, né? Então vamos que vamos Porque tem muita gente aqui Eu quero pegar o Carlos Collor também Peraí Opa, opa, opa Já tô Fica aqui Não, eu tô quase São tantas emoções Posso te pegar, Carlos Collor? Que lindo Bom, você é um queridíssimo Do Gente Carioca Sempre a gente Que pode a gente É, fala no seu nome Dá licença Porque aí tem ibope, né? Aí bomba aí O que vai acontecer hoje aqui Por sua conta? Ah, hoje aqui vai ter uma festa linda Deixa eu só responder Uma pergunta por ele ali Qual a maior dificuldade do músico? É que o músico tem que estudar 200 anos Tem mais de 200 anos de prática Pra dizer que é músico Primeira coisa Não é? Acaba de estudar Nunca, nunca na vida É a profissão mais linda Mais dilumbrante do mundo É a única profissão Onde você acaba de tocar E vai brincar de tocar Entende? E eu sou fã de músicos Entendeu? Eu vou só tocar duas musiquinhas Que eu fiz aí Só de farra Só uma bobagezinha, né? Só porque ele não faz música nenhuma, né? Mas o cara é bamba É maravilhoso Tá bom, obrigado Beijo, beijo Troca de canal não Porque saiu o gordo Mas chegou a lora Que invade o seu canal Seis da NET Gente carioca Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem Não faz assim comigo, não Você tem Você tem Que virar o seu coração Tá aí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem Não faz assim comigo, não Você tem Você tem Que virar o seu coração Essa história de gostar de alguém Já é Maria Que as pessoas têm Se me ajudasse Nosso Senhor Eu não pensaria Mais no amor Se me ajudasse Nosso Senhor Eu não pensaria Mais no amor Marli Tavares Bom, coreógrafa, professora Eu acho que Se a Glória Mirma Tivesse viva Ela estaria muito feliz De saber que eu estou entrevistando Que foi partner também Do Lene Dale, não é isso? Sim, sim Oh, que beleza de bailarina, né? Que saudade Que saudade Como dançava Como é que você se descobriu bailarina? Como é que você se descobriu? Eu me descobri Me descobri desde menina Que eu adorava dançar Desde menininha Aí foi quando eu comecei No Teatro Municipal O balé clássico Que a minha Sempre foi a minha base, né? De dança E é isso Eu sempre adorei a dança Já vivia dançando Dentro de casa Pequenininha Você acha que hoje Por exemplo Os artistas Você acha que Está faltando dança? Como está? Sinto muita falta da dança Dos anos 80 Que maravilha Os anos 80 Que a dança estava no auge Hoje em dia está meio caída a dança As pessoas não se preocupam mais em dançar Não querem mais saber de dança Não é? Eu sinto muita falta disso É porque eu acho que dançar Vem da alma, né? Vem da alma Vem da alma Mas as pessoas não querem mais fazer dança Eu não sei porquê Eu não sei porquê Mas eu acredito Que isso vai mudar Há quanto tempo você dança? Oh meu Deus do céu Eu tenho 60 anos de dança São 60 anos de dança É Para quem fosse iniciar essa carreira hoje Qual é a... Maria Lúcia é aluna de Marli Sou aluna Essa mulher é maravilhosa Ela é uma grande mestra Eu sou o que eu sou Esses ziriguiduns que vocês viram aí Aprendi tudo com ela Além de técnica De amor De tudo Amo, sabe? Amar Essa daí ama a dança mesmo É uma artista, né? É uma artista, né? Está dentro dela mesmo Está dentro dela Obrigada, Marli Eu que agradeço Olha, a gente queria chamar todo mundo Para fazer aula dela Ela está dando aula de Modern Jazz Ali no Estúdios Que é na Avenida Nossa Senhora de Copacabana 647 401 Segundas, quartas e sextas De 15 às 16 e 30 É uma aula iniciante Intermediária Então se você tem vontade Não fica com medo Achando que é difícil Vem aprender Vem aprender esse estilo Porque é uma coisa única Entendeu? Que essa mulher maravilhosa criou E a gente tem a oportunidade De desfrutar Então tem que aproveitar Entendeu? Venham mesmo Venham mesmo Quem gosta de dança Vamos aproveitar dela Aproveitar dela Aproveitar dela Então vamos Gente carioca invadindo A sua casa com o que acontece Na cidade maravilhosa Não quero com isso Dizer que eu não vou Não é bom sentimento A vida é tão bela E quando a gente ama Tem um amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar Chorando até o fim Pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Liana Printes De Manaus É isso? Começou a vida dela Com uns 12 anos É isso aí? Estudei direitinho? Muito bem Comecei a cantar muito cedo Muito jovem Muito criança Já profissionalmente E há 20 anos Moro no Rio de Janeiro E em Copacabana E hoje Quando recebi o convite Pra cantar No aniversário de Copacabana Fiquei muito feliz Lisonjeada E agradecida Pelo convite Cantar pra Copacabana É lindo demais Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tens o som em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz É um show, né? Uma voz macia Assim, harmoniosa Se você tivesse que cantar Um pedacinho de uma música agora Qual a música seria? Toma o microfone É seu Obrigada, meu amor Eu acho que eu cantaria De repente a mesma música Que cantei Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Fica com a gente Que gente carioca invade sempre a sua casa Com que a de bossa A de melhor Arte Arte de todas as maneiras É isso aí Obrigada Gostou do espetáculo? Eu adoro esse espetáculo Assim, esse é a primeira vez que eu vejo Mas sou fanzoca assim Da Maria Lúcia Da Liane Maia Não perco o show delas De jeito nenhum E hoje tive a surpresa aí Desses convidados especiais Que Nossa O Carlos Collor Nunca tinha assistido um show dele Conheço a obra dele Então E ele está com a voz maravilhosa O outro rapaz também A outra também Enfim Foi uma grande surpresa Amei Amei E fora o que eu já amava De Carteirinha E você? O que você está fazendo? Conta pra gente Com os seus planos O que é que 2018 O que é que Está acontecendo na sua vida? Olha De maio pra cá Eu vou te dizer uma coisa Está uma loucura Parece que Eu comecei A semana Assim Em maio Menina Eu não paro de trabalhar Está uma loucura Foi cinema Fiz Gravei A participação Em um filme O M8 Vai sair A gente vai fazer A semana que vem Gravei Entre Laços Que é pra setembro Eu acho Outubro Que já vai Vai estrear esse ano Do Alessandro Alexandre Não vou lembrar O sobrenome dele Enfim É o primeiro filme Desse rapaz E vou participar Dos anos 70 No Net Rio Que é do Fred Então Bom Está maravilhoso Eu posso te dizer Que 2018 Está sendo um presente E gravando Estou de graça Com Rodrigo Santana Que a gente começou Em maio também Só termino Em agosto Então a criatura Está dando assim Nó em pingo d'água Mas está Uma delícia Ah sim Gravei também Uma participação No DPA Então estou me virando Nos 30 Mas está assim Delicioso Ai sou muito fã Obrigada Muito fã do Beto Saroldi Olha Vem cá Beto Sucesso Beto Obrigado A dor é maravilhosa E assim Eu tenho Muitas histórias Na minha vida Na vida musical Que eu tenho assim Lembranças maravilhosas Que eu tive a honra De tocar com as frenéticas Com elas Bombadíssimas As torneias Pelo Brasil Fizemos o projeto Pixinguinha Foi maravilhoso E foi assim Que eu conheci o Erasmo Carlos Me tornei assim Parte daquela família Foi muito legal Aquela torneia Foi maravilhoso Maravilhoso Grande presente Dos deuses Obrigada gente Gente carioca Invadindo a sua casa Levando o que há De melhor E duas Essa mulher maravilhosa Essa frenética Somos A mistura De mil sons Abraço Suas asas Solte suas veras E entre nessa festa E leve com você O seu sonho Mas louco Eu quero ver seu corpo Na 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 Lindo Léve solto A gente as vezes sente Sofre E dança Sem querer dançar Gagonguera Gagonguera Na nossa festa Vale tudo Vale ser alguém Como eu Como você Tá de bom tamanho Isso a gente carioca Esse programa De entretenimento Que leva o que há De melhor Pra essa cidade Em outubro Net Rio Anos 70 Anotou? Guardou? Não troca de canal não Porque tem muita coisa Gente carioca Invadindo a sua casa Moro No país tropical Abençoado por Deus E é bonito Por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um fosco e um violão Sou flamengo Tem uma minha chaveza Ah, 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 ah